Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais um Penso Eu. Vamos esperar o pessoal entrar, esperar também a Juliane entrar, que a gente na realidade está finalizando a temporada deste semestre. Nós fizemos uma temporada do Penso Eu lá na pandemia, no auge da pandemia, eu com o Rossandro. Neste semestre a gente voltou a fazer o Penso Eu. Alguns programas sozinho, alguns programas com alguns convidados. E hoje a gente termina, finaliza essa temporada, para que a gente possa, em uma nova temporada, fazer novos formatos, provavelmente usando mais o meu canal do YouTube. Tá bom? Então é um prazer ter vocês aqui. Fico feliz com o feedback de que, ah, eu acompanho, vi tal tema, isso me ajudou. É bem importante porque a gente faz para isso mesmo, vão levar informação em saúde, informação que possa sair dentro da universidade e entrar na população em geral, informação que possa sair dos consultórios e entrar também em uma perspectiva preventiva. Deixa eu ver se a Juliane está por aqui. Juliane Juliane Opa! Oi, Léo! Tudo bom? Tudo bom? Estou te escutando bem. Está me escutando? Pronto, melhorei. Melhorei aqui. Estou escutando, Léo. Boa noite. Gosto de ter ideia. Boa noite a todos. Boa noite. Léo, é um prazer grande estar aqui, viu, com você. Que bom, um prazer é nosso. Eu estava falando um pouco desse quadro, Juliane. A gente começou esse quadro, penso eu, no auge da pandemia, eu com um amigo, Rossandro Klinger, que é palestrante, é psicólogo. E aí fizemos alguns episódios, junto eu e ele, e voltamos esse ano, eu fazendo alguns episódios sozinhos e alguns convidados. E hoje está encerrando essa temporada, para que na próxima temporada a gente possa fazer outros formatos, provavelmente usando o meu canal do YouTube. E é um prazer ter a Juliane. Juliane é médica, psiquiatra também. Ela também é professora, ensina na Faculdade de Medicina Indomédia de Juazeiro do Norte, no Ceará. E também fez especialização em terapia cognitiva baseada em Mindfulness. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, né, Juliane? Então seja bem-vinda. Vou deixar um pouco para você começar as tuas palavras iniciais. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Quero agradecer o convite, quero agradecer a todos que estão presentes hoje, né, essa hora do dia, dia em dia corrido. Mas para mim é um grande prazer estar aqui com você. Eu entrei um pouquinho logo quando você estava falando de prevenção e psiquiatria. A gente sabe que nós, como psiquiatras, a gente acaba realmente tratando já as consequências de uma forma de viver de certa forma adoecedora, né, mas que nesses canais aqui que a gente pode abranger, de repente, mais pessoas para que a gente possa estar prevenindo também como que as pessoas podem viver de uma maneira melhor, né. E eu sou psiquiatra aqui no Ceará mesmo, professora, como o Léo colocou, e minha área de atuação fora a psiquiatria é a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, né, Léo, que acaba confluindo de certa forma para a tua área também da psiquiatria positiva, né. Pois é, fazer prevenção a gente tem que pensar em cenários para além do consultório e pensar em cenários criativos, então usar a rede social é uma das formas. Como a gente fazia antigamente palestras, ainda faz hoje palestras em escolas, palestras em empresas e também existem hoje algumas possibilidades de cursos, né, a gente vai falar um pouco tanto eu tenho um mais na minha área, a Juliane tem um na área dela mas para que a gente possa adentrar um pouco no tema, a gente colocou três palavras-chave, né. Desacelerar, aceitar e meditar como sendo caminhos para diminuir essa ansiedade do dia a dia e a meditação acaba chegando muito forte na psiquiatria, muito forte na psicologia a partir do Mindfulness Então, assim, eu queria que você começasse explicando, já que você tem essa formação, Juliane, o que é Mindfulness? Joia, Léo. Bom, gente, eu ia perguntar, você desativou os comentários, eu ia perguntar se tem a SegMind aí para eles darem oi. Eu chamo meus seguidores de SegMind, viu, Léo? Mas o Mindfulness, eu costumo falar, eu não, os estudiosos maiores aí no Mindfulness, que é um conjunto de habilidades, né. O Mindfulness, a gente associa muito a questão do meditar em si, mas Mindfulness, que a gente traduz para o português, atenção plena, nada mais é do que um estilo de vida no qual a gente trabalha habilidades como prestar atenção no momento presente com curiosidade, com uma mente aberta, de principiante, que a gente chama, que é com essa curiosidade, com essa habilidade de estar aberto para o que quer que esteja aqui, de uma maneira sem julgamento, de uma maneira em que a gente trabalha a gentileza e que a gente possa vivenciar as dificuldades do dia a dia de uma forma muito mais realista, vamos dizer assim. Sem muita... essa questão da nossa interpretação. A gente vai trabalhar no Mindfulness muito a habilidade da observação. Então, eu vou realmente separar um pouco, me descentrar do que eu vejo em mim, do que eu sou de consciência, de algo que vem meus pensamentos, que tem minhas emoções, que tem minhas sensações, de forma que eu possa viver melhor. Então, o Mindfulness, ele tem dentro do seu contexto a meditação, mas é uma habilidade que a gente leva uma vida com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais objetividade, assertividade e menos impossibilidade através dessas habilidades, né? Ô Juliana, então basicamente a gente pode pensar Mindfulness como dois pontos, né? É um ponto que tem a ver com uma estratégia terapêutica, que tem a ver com habilidades que são desenvolvidas, que até qualquer psiquiatra pode sugerir nas suas consultas. Eventualmente a gente até ensina alguma estratégia mais simples, né? Por exemplo, eu falo muito para os pacientes o Mindfulness dos sonhos, em que a gente acaba ensinando as pessoas a escutarem os sons do ambiente, ou as pessoas a escutarem os sons do ambiente, sem postura de julgamento. Então a gente tem essa estratégia, seria o exercício, mas sobretudo eu tenho uma amiga chamada Lin Nasui Matsumoto, que ela faz essa questão de meditação até mesmo pela formação budista dela anterior, e acabou também entrando no Mindfulness, e ela fala, Léo, sobretudo isso que você colocou, é um estilo de vida, uma forma de viver. E é interessante que no segundo momento essa postura Mindfulness, né? Ou Mindfulness, ou seja, estar atento, estar presente no momento, para que o pensamento não fique vagando demais, para que o pensamento não fique julgando demais. A gente sempre pensa muito, rotula muito, faz muitos julgamentos, faz muitas comparações, e uma coisa interessante dessa postura Mindfulness é você estar num momento um pouco mais esvaziado. E aí vem a questão da curiosidade. Eu estou falando esses pontos, estou me lembrando da psicologia positiva. De fato, você tem muitas convergências em psicologia positiva e na terapia baseada em Mindfulness. Uma das convergências, por exemplo, é que essa postura de curiosidade, que é importante para o Mindfulness, a gente coloca, Juliane, lá na psicologia positiva, dentro de uma força de caráter. Então, a curiosidade, o amor ao aprendizado, estar aberto ao aprendizado, é uma força de caráter segundo a psicologia positiva. Ou seja, é uma força que nos ajuda a não só aprender coisas novas, mas também, por exemplo, a meditar. Por exemplo, a estar mais atento, com curiosidade no momento. Então, existe essa estratégia, esse exercício, mas existe a postura de Mindfulness, que você vai aprendendo. E é por isso que a gente pensou essas duas palavras, desacelerar e aceitar. Aceitar o que vem no pensamento, sem ficar se rotulando que, por ter tal pensamento, você é uma pessoa pior, melhor, sem ficar se culpando por tal ou qual emoção que você sente. Então, essas duas palavras, aceitação e desacelerar, acabam sendo consequências do exercício de meditação para a vida. E aí, eu queria que a gente pudesse falar como é que a gente pode desacelerar. Eu penso, sabe, Juliana, que desacelerar é um exercício que eu, pelo menos, tento fazer diariamente. E, às vezes, o meu corpo me dá um sinal de que, olha, tem que dar uma desacelerada. Porque quando você acaba vivendo num momento de muita exaltação das multitarefas, ou, eventualmente, você também é uma pessoa dedicada, acaba que as pessoas que você cruza percebem essa sua dedicação e querem um pouco, digamos assim, fazer os convites para tal atividade, sei lá, é uma diretoria de tal coisa, sei lá, um curso novo que você começa a fazer. Enfim, são várias atividades que você vai se dedicando e, às vezes, esse aprendizado do desacelerar é um aprendizado não só para a gente ensinar para os outros, mas para a gente aprender, né? Então, eu fico aqui me questionando e jogando para você qual foi o teu interesse, Ju, de buscar mindfulness. Teve uma coisa de interesse pessoal ou foi só a Juliana, terapeuta, psiquiatra, querendo passar para os pacientes ou teve um pouco da Juliana pessoa procurando essa abordagem para ela própria desacelerar, ela própria aceitar a si mesma, aceitar a vida. E, Léo, meu teropé está abaixando aqui, vou ter que ter resiliência aqui com isso. Mas, então, isso é fantástico, né? O que você está falando, porque quando a pessoa tem uma tendência, e é bem interessante esse aspecto da psiquiatria positiva de falar, é força de caráter que chama, né, Léo? É. Força de caráter. Então, a força de caráter são características, né, que a pessoa tem. Então, quando as pessoas têm essas características de tender a ser mais disponíveis, de serem mais esforçadas e tudo mais, a gente tende a se envolver com muitas atividades. Na época que eu procurei o Mindfulness e já lia sobre e tudo, e foi até com colegas aí de Recife, né, que eu ganhei, contei livros e a gente conversava e tudo, eu estava num momento muito acelerado na minha vida. Eu estava pegando coisas demais, dando prioridades maiores ao trabalho, ao ponto de que eu não sabia mais o que que era, o que fazia sentido na minha vida. E aí, quando nasceu o meu terceiro filho, o mais novo, eu já não conseguia dar conta. Assim, eu não tive nenhum tipo de problema maior com relação a, talvez, algum transtorno de ansiedade, talvez até mesmo algum transtorno depressivo, porque talvez eu tenha me dado conta antes que precisava desacelerar, né? Mas até mesmo um TDAH, um adulto, eu tive um diagnóstico, provavelmente por conta de um aumento de demanda na minha vida. Então, prioritariamente, eu procurei o Mindfulness, mas com a finalidade pessoal. Procurei o protocolo, né, de oito semanas de terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Tinha interesse de fazer a formação, mas eu precisava pra mim também, sabe? Eu precisava pra mim, porque eu tinha uma tendência muito a ser mais multitarefa, ser mais perfeccionista, tinha uma tendência a centralizar muitas coisas em mim. E vinham esses pensamentos, porque, na realidade, quando a gente centraliza muito, quando a gente faz muita coisa, tem outros aspectos da nossa vida, por exemplo, que é além do trabalho, né? Tem a fulminilha. E aí vem os pensamentos, quando a gente não sabe lidar e observar os pensamentos facilmente, a gente pega o pouco, pensamentos no futuro, será que isso aqui vai dar certo, será que não vai, pensamentos relacionados à culpa, ai, não tô dando atenção suficiente a meus filhos, de insuficiência. Então, a grande questão do Mindfulness é que a gente passa a ser observador de nós mesmos, percebendo que temos situações acontecendo o tempo inteiro de pensamentos, né? E aí entra, provavelmente, o nosso tema, aqui o tema que você me convidou pra gente falar, que é essa questão do desacelerar. Porque muito facilmente, num ritmo mais acelerado mesmo de vida, a gente não para pra perceber o que tá acontecendo de emoção. Facilmente a gente sai de uma situação em que veio uma emoção de raiva, e que veio alguma atitude mais impulsiva sem perceber. E aí essa, como não se percebe, esse estado emocional vai passando para os próximos momentos do seu dia. Então, se você teve um dia ruim no trabalho e sentiu muitas emoções e pensamentos negativos ou catastróficos, você pode chegar em casa muito mais reativo, e aí você não se dá bem com o seu marido, e aí você briga com o seu filho, e aí isso vai gerando uma bola de neve e ninguém percebeu nada. Simplesmente foi sendo levada, a pessoa vai sendo levada por um estado emocional que eu tomo como meu. E o mais do que faz isso. O pensamento é um pensamento fora de mim, ele acontece aí o tempo todo, e a emoção também, ela acontece. E eu preciso olhar e observar, reconhecer o que acontece para poder, a partir daí, eu agir com mais habilidade, eu agir com mais serenidade. Eu dei uma viajada, né? A gente começou falando de mim e cheguei lá. É isso, querida. Dentro da psicologia positiva, a gente tem um caminho chamado apreciação, que vem junto de um outro caminho chamado savoring, que seria saborear, que lembra muito o mindfulness, só que tem algo diferente do mindfulness, porque o mindfulness é você estar atento no momento, sem julgamentos, né? Ou seja, sem um pensamento de valoração positiva ou negativa. Na psicologia positiva, a gente coloca uma valoração e uma valorização positiva. Então, tem a apreciação, por exemplo, quando eu aprecio um vinho, o cara que é um enólogo, ele é um apreciador de vinho, ele tem uma apreciação, digamos, teórica, ele estuda sobre isso, ele estuda sobre os vinhos, mas ele vai saborear, é o savoring, que ele vai experimentar. Para isso, ele vai ter que desacelerar. Para isso, ele vai ter que estar atento no momento. Então, a gente costuma falar que, olha, para a estratégia de apreciação, para a estratégia de savoring, a gente precisa de uma postura mindfulness, ou uma postura mindful, ou seja, uma mente atenta, mas é algo além disso, porque você coloca uma valoração positiva do momento e uma valoração positiva das situações. Agora, as duas acabam levando a essa perspectiva de aceitação, mas essa palavra aceitação, acho que causa muita confusão. Porque, primeiro, quando a gente pensa em aceitação, a gente pode pensar, poxa, estão desvalorizando o meu sintoma, como é que eu vou aceitar esse sintoma, como é que eu vou aceitar essa coisa tão ruim, porque é ele que não está sentindo, ele fala para aceitar a angústia da vida, aceitar a tristeza da vida, porque é o cara que não está sentindo. E outro ponto que, às vezes, causa confusão, é porque a gente pensa em aceitação como sendo sinônimo de acomodação, aceitar como se acomodar. Então, acho que é interessante a gente poder destrinchar e começar a... como é que você percebe como aceitar sem cair na desvalorização dos sintomas, porque isso é uma possibilidade, viu? Às vezes, a gente escuta as pessoas aceitem a angústia da vida, aceitem a ansiedade da vida, mas, às vezes, eu acho que as pessoas não atenderam ou nunca passaram por um momento de transtorno de pânico ou transtornos depressivos graves, né? Porque aquela emoção está tão intensa que é difícil a pessoa aceitar. Ela tem que procurar realmente uma ajuda para se tratar. Agora, não é aceitar esse estado elevadíssimo que chega no nível patológico, no nível psiquiátrico, portanto. Mas é aceitar, por exemplo, que a gente precisa de ajuda, é aceitar que a gente não é perfeito, aceitar que a gente não é invulnerável, aceitar essa... Quando o Juliane coloca, olha, tem um lado perfeccionista, aceitar isso para tentar fazer uma modificação, né, Juliane? Isso, isso. Entrando nisso daí da aceitação, né, Léo? É muito fácil, muito fácil a gente entender aceitação com resignação passiva, que seria bem essa acomodação. Não, eu estou aqui e essa essa acomodação, ela paralisa. Ela não gera uma ação habilidosa, vamos pensar assim. Então, como é que entra essa questão da aceitação para o mindfulness? É justamente permitindo, quando a gente fala de emoção, as emoções. É permitindo que as experiências, elas aconteçam exatamente como elas são. tirando esse viés da nossa interpretação, mas apenas deixando acontecer para que eu possa observar e a partir daí, a partir desse reconhecimento, a partir dessa aceitação, desse perceber essa dificuldade, eu ter uma habilidade de ação mais assertiva para que eu possa viver minha vida da melhor forma. Então, se eu tenho um problema, uma experiência desagradável, uma emoção, um pensamento desagradável e eu quero fugir dele, controlar ele, brigar com ele, os estudos já mostram que isso faz com que você aumente mais aquele estado que você está. Então, quando a gente fala de aceitação, é perceber, estar aberta ao que acontece, enxergar aquilo ali com clareza para que a partir daí, eu possa, claro, trabalhando a minha atenção com presença e essa atenção observadora do mindfulness, eu possa, a partir daí, escolher como eu vou reagir e não reagir de uma maneira aleatória, sem nem perceber o que está acontecendo. Então, antes de tudo, eu preciso aceitar, reconhecer e aceitar a dificuldade. Aí, quando você fala assim, a pessoa está ansiosa ali, e diz, não é você que está sentindo. Não, é difícil. Ninguém falou que é fácil sentir emoções negativas. É muito difícil. e isso, às vezes, faz com que, no desespero, a gente queira fugir, controlar e brigar, né? E aí, isso vai aumentar mais ainda. Então, é difícil, não é fácil lidar com essas dificuldades, mas, aceitação, primeiro passo. Tanto que, quando a gente nega determinadas circunstâncias, a gente não tem como fazer muita coisa com elas. Tem um ponto, Juliane, que a gente conversava, eu e essa amiga Lina, sobre, a gente dá um curso, né, pela USP, sobre psicologia positiva, e ela também tem uma formação. Muito legal, né? Esse curso eu ainda vou fazer. Ah, vai ser uma honra e um prazer, querido. Ela também tem uma formação em terapia cognitiva, narrativa, focada em compaixão. E, uma das estratégias, um dos pontos que a psicologia positiva coloca, é o perdão, né? O perdão como algo terapêutico e a estratégia não, digamos, teológica do perdão, mas a estratégia psicológica do perdão. E é interessante que tem uma estratégia, Juliane, que é você fazer uma carta de perdão. Mas, pra dar certo você fazer uma carta de perdão, você primeiro precisa reconhecer a mágoa. Precisa reconhecer a raiva e a mágoa, porque a mágoa é uma emoção complexa que tem dentro dela essa emoção raiva. Porque, senão, só existe o perdão se existe raiva, só existe o perdão se existe mágoa. Não existe sentido, não existiria sentido de falar de perdão se não existir raiva por trás, se não existir a mágoa por trás. Então, às vezes, o que a gente faz, não tem que perdoar, porque, na realidade, a pessoa está negando, está colocando a raiva por debaixo do tapete, a mágoa por debaixo do tapete, e isso não ajuda, de fato, a longo prazo, a tratar nada. Você acaba escondendo. Então, a postura de aceitação é até aceitar que você se sente mágoa. Não é aceitar gostar da mágoa. Não é aceitar gostar da ansiedade. Então, acho que é interessante a gente dissociar isso. Aceitar não é gostar. Aceitar é o simples fato de perceber sem negar. O simples fato de perceber que existe sem fazer uma negação. Porque negar, você coloca embaixo do tapete e nunca vai poder resolver. E fica embaralhando, emboloando, aumentando ainda mais a ansiedade. Porque aí você começa a ficar com raiva de você mesmo porque você está sentindo ansiedade. Com raiva de você mesmo porque você está sentindo raiva. Aí fica uma raiva ao quadrado. Então, fica uma emoção negativa ao quadrado. Ou seja, mais pesada ainda de sentir. Tem uma historinha, Léo, que eu me lembrei agora você falando no Mindfulness. A gente lê essa historinha em todo canto e eu acho que eu falo bastante dela quando eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que encaixa muito bem na aceitação. É uma história, por exemplo, nós estamos aqui e de repente eu levo uma flechada no meu peito. Essa primeira flecha. Essa flecha, ela me traz dor. Ela aconteceu. ela é dolorosa. Ela é difícil. Mas aí eu pego uma outra flecha cravo no meu peito. Do outro lado, essa segunda flecha que é assim por que que isso aí aconteceu comigo? Isso não deveria ter acontecido comigo. Eu realmente não sou uma pessoa que tem sorte na vida. eu não quero sentir isso que está acontecendo. Eu não quero acreditar que isso aconteceu na minha vida. Eu quero apagar essa flechada. Sendo que a gente não pode apagar algumas coisas da nossa vida. Essa primeira flechada aconteceu e ela dói. Mas a habilidade de não cravar a outra flecha do outro lado e sentir mais dor e de repente a atenção está toda voltada ali para aquela segunda flecha que está muito dolorosa e a pessoa nem percebeu que foi ela mesma que cravou. Dificulta a cicatrização e a minha retirada aqui dessa outra essa flecha aqui para cicatrizar o ferimento. Então a aceitação é muito disso de você olhar para a dificuldade exatamente como ela é e quando eu falo gente dificuldade eu falo em alguém que tem dor eu falo em alguém que está com sintoma de ansiedade eu falo com alguém que está deprimido ou não deprimido mas com sintomas depressivos ou com um problemão para resolver ou com frequentes sentimentos de raiva então isso aqui já dói então eu preciso olhar para isso que é o que o mindfulness ajuda a gente enxergar as dificuldades como elas são e isso depende muito de uma aceitação do que existe agora na minha vida então aceitação acho que essa história da flecha fala muito bem de aceitação de como não aceitar pode doer muito mais e você não vai deixar de tirar a flecha também você nem vai achar bom que levou a flechada como você falou mas a partir do reconhecimento dessa dor desse ferimento eu vou conseguir tratar cuidar acolher e a partir daí vai cicatrizar porque eu conversava isso Juliane com a pessoa dizendo assim olha a mente dela começou a fazer essa outra flechada aí no exemplo que colocou e eu falava olha vamos tentar ficar vamos tentar treinar a nossa mente para não aumentar ainda mais a dor que já é inevitável porque a gente já tem uma dor inevitável acho que é isso que a gente está colocando já tem a dor inevitável dessa primeira flecha mas dependendo da postura você vai amplificar ainda mais algo que já é inevitável óbvio que isso não é tão simples se fosse simples não teria muita função da psicologia muita função da psiquiatria a gente estaria fazendo uma outra área Juliane ter feito outra área da medicina eu teria feito outra área da medicina é difícil por isso mas a gente coloca de forma didática até para essa perspectiva de uma live de um diálogo para isso agora tem um ponto que eu acho interessante que tanto o mindfulness relembra veio aqui que eu coloquei falei de budismo quando eu falei da Lina porque é uma tradição que já tem a meditação o mindfulness mas é uma coisa bem mais recente que pega ali uma uma brecha talvez de uma tradição mais milenar assim como muitas coisas da psicologia positiva como gratidão perdão todas essas questões já existiam só que era muito patrimônio de um campo mais espiritualista ou religioso e existe essa interface Juliane como é que você vê essa interface entre mindfulness entre psiquiatria entre psicologia positiva e essa outra esfera dessas outras tradições que também tentam explicar o ser humano a sua maneira também dão as suas contribuições para o alívio da dor humana como é que você percebe isso Juliane? Sim um ponto bem interessante né Léo que realmente a psiquiatria positiva a psicologia positiva vem muito também de muito tempo né porém o termo novo assim como o mindfulness também termo antigo e renovado vamos dizer assim e vem realmente dessas linhas mais assim espiritualistas ou religiosas ou de doutrinas né de uma maneira geral o que que eu enxergo como médica e como psiquiatra o que a gente pode realmente fazer e o que que aconteceu é que um psiquiatra né o John Kabat-Zinn na época trouxe esses conhecimentos aí da tradição budista do mindfulness e trouxe para um experimento lá no hospital dele pessoas com dor mesclando né algumas habilidades da psicologia com essas características aí do mindfulness que é por isso que o mindfulness também pega muito dessa parte da meditação que vem lá do oriente né a partir desse momento em que a gente mescla técnicas da psicologia com técnicas milenares a gente cria protocolos né foram criados protocolos que a partir daí foram feitos estudos com pacientes e com pessoas em que a gente pudesse aplicar isso de uma maneira neutra no qual não existisse tanta não existisse a interferência por exemplo pessoas de diversas religiões podem na realidade estudar estudar ler meditar e não necessariamente serem budistas eu não sei qual é a linha de qual linha que veio a psiquiatria positiva mas eu acho que também veio um pouquinho lá daquela parte do oriente né também algumas coisas mas isso é um mito que a gente vem pensando de como é que como é que eu vou fazer uma meditação se eu não sou um monge budista lá por exemplo do Tibet mas é porque na realidade foram associadas atividades boas porque nas religiões de uma maneira geral nas nutrinas tem algo muito fortalecedor no ser humano tem muitas habilidades interessantes que pode se juntar à terapia e através de estudos terem resultados clínicos eficientes que a gente pode realmente aplicar como médico sem ter esse viés religioso aí né então o que eu quero dizer é que ambas as técnicas tem evidência científica porque elas se aliaram à psicologia associada a isso né o mindfulness é um pouco disso e aí vem a meditação meditação ela entra no mindfulness como uma musculação entra pra uma pessoa que quer pegar um peso o mindfulness eu vou treinar através das meditações que é uma prática formal onde eu vou exercitar a atenção trazendo a atenção pro presente e quando eu precisar no meu dia a dia perceber e trazer essa atenção pro presente eu treinei que nem uma pessoa que quer pegar um peso de 30 quilos mas não foi na academia treinar então ela não vai conseguir então todo dia ela vai lá pega um pedinho aí um dia ela vai conseguir pegar aquele peso então a meditação entra como uma forma de treinamento objetivo ali de habilidades de mágicos é interessante essa ideia do treinamento que às vezes as pessoas e nós mesmos antes de passar pela formação imaginávamos que a questão da saúde mental era como que algo meio aleatório ou você tem ou você não tem e o que essas estratégias da psicologia cognitiva do mindfulness da psicologia positiva tem mostrado é que olha sim a gente tem uma vulnerabilidade que tem muito a ver com a parte genética e com questões de história de vida que a gente não consegue modificar vão gerando uma suscetibilidade seria o modelo da diátese aquilo que a gente já tem o copo meio cheio ou meio vazio mas tem muitas coisas que dá para treinar também então a saúde mental como algo que você pode treinar habilidades e é interessante como a musculatura você também aumentar a sua musculatura emocional e aí a gente vai percebendo que coisas como gratidão coisas como essa postura de atenção plena coisas como aceitação não são coisas assim como que ou você tem ou você não tem existe uma gradação um grande não é um branco e preto existe uma grande área cinzenta de multicores de multitonalidades de cinza e também existe a possibilidade de você aprender de você pensar sobre na psicologia positiva tem aí um um país chamado Butão que é na Ásia Central que foi um país que trouxe o tema um país basicamente principalmente budista também que traz o tema da felicidade para o rol da economia quando o rei de Butão lá ele convida várias pessoas para fazer um índice que era o FIB a felicidade interna bruta em contraposição ao PIB o produto interno bruto e essa ele estava preocupado com a globalização que estava entrando no país no reino de Butão e estava preocupado como é que as pessoas iam se manter felizes que ele estava preocupado não com o desenvolvimento econômico apenas mas com a manutenção do desenvolvimento emocional espiritual das pessoas lá e aí esse tema da felicidade sai da religião começa a entrar na psicologia começa a entrar na economia o termo psicologia positiva aparece Juliana a primeira vez numa obra de Maslow aquele que fala da pirâmide um dos pais da psicologia humanista que fala da pirâmide de Maslow das necessidades mas ele depois tira esse termo psicologia positiva então aparece a primeira vez lá no livro dele então bem anterior à fundação do Martin Seliman e depois é o Martin Seliman junto com outro estudioso o Mikhail Chex Milahil é cada um cada um que fala de uma maneira o sobrenome desse pesquisador aí traz a psicologia positiva com o nome formal e a junção de vários de vários estudos agora eu acho interessante nessa perspectiva de não haver uma conversão de uma coisa mais neutra você pode ser até ateu e meditar como existe em alguns casos pelo menos eu lembro ali do livro do Iara Arari e o Val Arari ele fala no final do livro dele 21 lições para o século 21 a perspectiva do desacelerar pela meditação e ele não é uma pessoa apesar de uma formação judaica ele é um judeu mais pela cultura do que um judeu pela religião ele tem mais uma postura até pouco crente assim em Deus algo do tipo mas ele bota como uma postura porque ele percebe os benefícios terapêuticos de vida e ele coloca lá como uma sugestão para as pessoas nesse livro 21 lições para o século 21 e acho interessante um ponto dessa questão do espiritualismo várias tradições espiritualistas e religiosas ao mesmo tempo que elas ajudam ela também tem um ponto digamos assim delicado que é o melhoramento quase toda religião tem a ideia de você se melhorar quer seja uma religião espiritualista oriental ou quer dizer a própria religião por si só já é espiritualista porque espiritualismo no sentido de acreditar em algo que vai transcender a matéria mas quer seja oriental ou ocidental você tem essa visão da perfeição de você se melhorar de você crescer de você se desenvolver e aí também eu vejo às vezes Juliane uma dificuldade das pessoas aceitarem a palavra aceitação porque aceitação seria você digamos valorizar ou não se melhorar entendeu seria uma acomodação nos aspectos ruins de si mesmo e é e é interessante uma frase que se contrapõe a isso de Jung que ele diz assim olha o importante não é ser perfeito o importante é ser inteiro antes de qualquer melhoramento antes de qualquer mudança de perspectiva você tem que primeiro ser inteiro e para ser inteiro você tem que olhar então é essa perspectiva até se você pensar numa ética de melhoramento pelas visões espiritualistas a aceitação não é contraditória porque a aceitação é essa possibilidade de olhar o todo e enxergar não só aquilo que você gosta em você mas aquilo que você também não gosta e admitir admitir de fato olhar acolher porque mais fácil é amar o nosso lado luz o nosso lado que está dando certo do que amar aquele lado que é mais difícil né Juliana então acho que esse é um ponto que dificulta também não sei se você percebe isso nas pessoas que tem uma visão é sim eu até brinco com minhas alunas lá no Maicon é muito fácil a gente chegar assim num lugar bem bonito na cor do sol e fazer um mindfulness ali né ter atenção plena a dificuldade é a gente poder ter essa habilidade numa dificuldade mesmo é nos momentos difíceis em que a gente é resistente ao que está acontecendo isso é do ser humano né você estava falando Léo sobre essa questão da aceitação e eu estava lembrando e como a gente como ser humano tem essa habilidade de pensar e essa habilidade de pensar ela é o que diferencia a gente dos animais né os animais eles sentem aquele medo transitório eles não sentem a ansiedade que é aquele mal-estar depois disso ou mesmo a gente pensa e esse pensar também pode nos aprisionar em certo momento nesses pensamentos de que essas coisas não deveriam estar acontecendo comigo que é algo que eu coloco essa frase porque reflete muito bem assim o não aceitar o que acontece externamente ou internamente quando se fala de emoção ou pensamento e aí quando a gente trabalha essa possibilidade de enxergar o mundo e enxergar internamente e externamente mesmo com as dificuldades que a gente tem enxergar o todo o lado luz o lado sombra nosso lado branco nosso lado preto seja o que for a gente pode ser mais autocompassivo eu posso me acolher aquela questão de ser seu melhor amigo que eu acho que na realidade é muito fácil muita gente às vezes é mais fácil a gente ter uma compaixão com o outro do que ter essa autocompaixão e nossa tendência como ser humano pensante é querer estar sempre justificando e aí a justificativa por si só já é um pensamento que não necessariamente a gente precisa seguir porque ele é aleatório não é necessariamente o que eu acho não é necessariamente algo que eu precise agir por exemplo né mas eu esqueci onde é que eu qual foi a tua pergunta Léo? De verdade Eu estava falando sobre essa questão acho que você estava falando sobre autocompaixão é mais fácil você ter compaixão por os outros do que às vezes autocompaixão que a gente sempre está rotulando eventualmente achando até que o pensamento é qualquer pensamento que você tenha é um sinônimo da verdade essa questão de você fazer o mindfulness como numa paisagem bonita eventualmente é mais simples do que você fazer o mindfulness numa paisagem mais sombria isso também pode ser igual a emoção né conosco dentro de nós e aí Juliane o tempo passa rápido eu vou novamente ativar aqui não só passa muito rápido e o pessoal está de boa aí né é pois é quando o tema vai sendo importante né e o que eu ia ponderar também nesse ponto tanto Juliane quanto eu a gente acabou também entrando nessa estratégia de cursos eu basicamente Juliane no meu doutorado eu fiz isso com meus estudantes de medicina percebendo adoecimento e ficando assim me sentindo um tanto quanto incomodado de tentar fazer algo então a gente transformou a sala de aula numa espécie de treinamento emocional numa espécie a gente chamou de treinamento emocional foi assim que a gente publicou os artigos baseado na psicologia positiva dentro da sala de aula então desde 2016 a gente faz isso agora com a internet com essa possibilidade de plataformas o que a gente fez foi fazer uma versão para o público geral em que a gente pega psicoterapia cognitiva psicoterapia positiva pega conceitos de neurociência e forma um curso chamado ciclo virtuoso das emoções nessa perspectiva de levar algo de conteúdo acadêmico conteúdo clínico para para fora para fora algo que complementa algo que não substitui o tratamento psiquiátrico nem substitui o tratamento psicológico mas que vem como complemento foi isso que eu vi no meu doutorado e aceitei o desafio de fazer isso com uma equipe porque a gente não consegue fazer essas coisas sozinho tem toda uma parte técnica e são coisas que ajudam a treinar a pegar um pouco desse conteúdo e amplificar a gente tem módulos teóricos mas toda aula teórica a gente coloca exercícios práticos de psicoterapia cognitiva e de psicoterapia positiva em geral são essas duas abordagens que a gente usa no sentido de entender as emoções acolher treinar as emoções positivas sobretudo por isso que a gente coloca ciclo virtuoso das emoções positivas e tem as mentorias que são uma espécie de imersão uma vez por mês ao vivo no zoom fechado e eu sei que você também está com um curso nessa perspectiva só que do mindfulness então explica um pouco aí que acho que vem complementar essas estratégias para além das lives que são coisas que a gente joga assim pontual mesmo que você fosse fazer lives seriadas é diferente sabe porque é muito flutuante o público há muitos distratores há muitos distratores que você não consegue ficar focado sem dúvida Léo antes de falar sobre isso eu queria te parabenizar porque foi muito incrível esse trabalho com os alunos no qual eles fizeram parte de um protocolo no seu doutorado e os alunos de medicina eles particularmente eles são facilmente aceleráveis vamos falar assim eles não são aceleráveis mas eles são aceleráveis na rotina lá desgastante da medicina mas então é como você falou a gente aqui nesse nesse canal aqui de informação ampla que é o Instagram a gente fala de conceitos a gente traz a teoria mas para que a gente tenha uma resposta mais efetiva do que a gente traz por exemplo hoje a gente falou de aceitação a gente precisa de uma sequência precisa de um treino precisa de uma progressão precisa de um aprendizado gradual e isso são feitos em protocolos que provavelmente é o ciclo virtuoso que segue uma linha ali de raciocínio no qual a pessoa vai crescendo ali naquele naquela possibilidade ali do teu curso eu dia 4, 5, 6 e 7 vocês estão convidados para fazer uma série que coincidentemente foi o nome da nossa live hoje que chama Desacelera e durante o Desacelera eu vou falar como a gente pode logicamente viver uma vida tranquila no meio do caos do nosso dia a dia porém não é fórmula de bolo como o Léo falou é essa questão de que a gente vai crescendo no aprendizado dentro da série Desacelera eu devo abrir minha segunda turma do curso de terapia cognitiva baseada em Mindfulness que é um protocolo de 8 semanas como os alunos vão aprender realmente através da técnica de terapia cognitiva e demais a aprender de fato ter essa habilidade cotidiana de lidar com as emoções pensamentos e sensações de uma maneira mais assertiva mais tranquila a tranquilidade ela não é um objetivo mas ela acaba vindo de forma que a gente fique menos reativo menos impulsivo enxergando a realidade como ela é e acelerando e desacelerando conforme a nossa vontade e não automaticamente como às vezes a gente pode ficar quando a gente não tem consciência do que a gente sente o que eu acho que tanto o teu curso quanto o meu fala de regulação emocional você lidar com essa dificuldade interna de se regular porque nós não somos robôs nós somos seres humanos então a grande questão é que no dia que eu me desregular o outro dia é o próximo dia beleza tchau dia oi dia novo dia acontecendo agora né então eu convido vocês a participarem da série desacelere lá quem tiver interesse de fazer o curso eu vou abrir as inscrições lá pelo dia 6 de julho de julho né 6 de julho pois é a gente fez a primeira turma Juliane e eu fiquei bastante impactado no final positivamente falando pelos relatos fez os relatos lá dos alunos e depois vamos divulgar os relatos e foi muito positivo assim bem mais do que eu imaginava porque eu tenho isso assim como você procurou talvez mindfulness por um interesse pessoal eu também acho que procurei por um interesse muito pessoal para digamos assim domar uma tendência mais pessimista e uma tendência mais autocrítica então em geral por exemplo eu fiz essa estratégia do doutorado mas eu achei que não vai dar resultado depois quando eu vi os relatos dos alunos eu falei poxa que legal porque a gente fez um artigo quantitativo com números e outro mais qualitativo com os relatos mas aí eu falei não o relato foi legal depois eu quero ver os números e os números também me mostraram eu digo sempre brincando e foi uma verdade que eu me convenci a mim mesmo ou seja eu me convenci com o doutorado sabe não foi nem para convencer os outros porque depois que eu fiz foi que realmente falei rapaz essa coisa tem fundamento porque uma coisa é você ler os artigos outra coisa é quando você faz um protocolo faz um estudo e eu também vi isso nesse formato online como dá certo como os alunos gostaram participaram teve uma mãe que falou o seguinte ela fez o curso para o filho ela quis que o filho fizesse mas o filho não aceita essa ajuda mais ampla ela acabou assistindo acabou assistindo quando chegou na metade do curso ela percebeu que era para ela própria que ela também precisava e ela falou assim no relato olha eu fiquei muito grato e fiquei muito feliz de ter mesmo chegado por esse caminho o que eu vou fazer agora como fica pelo menos o meu fica acesso durante um ano ela vai refazer ela vai rever tudo com outro olhar para poder digamos agora aproveitar mais e aí a gente fez semana passada novamente um workshop sobre sentir sem sofrer para lidar com ansiedade a gente abriu uma nova turma tem lá no meu perfil do Instagram o linkzinho que tem lá embaixo da foto da descrição é o link do curso acho que as inscrições com esse preço promocional ficam abertas até amanhã e eu vou aproveitar Juliana e fazer uma pergunta aqui já que a gente está empolgado você está empolgada até mesmo eu tenho perguntas também agora onde é que eu coloquei elas eu vou abrir aqui no meu computador deixa eu abrir aqui rapidinho tem aqui ó Valéria Andrade Brochini pergunta às vezes é mais fácil ter compreensão e entendimento com o outro do que em relação a nós mesmos com a nós mesmos nós somos mais rudes cobramos mais somos mais exigentes isso tem a ver com auto aceitação ou com auto punição eu vou começar respondendo depois passo para você é uma postura de auto punição é uma postura de elevada criticidade e a auto aceitação tente a diminuir essa postura mais auto punitiva a gente tende a ter alguns ensinamentos que colocam assim é importante que a gente seja indulgente para com os outros para com as dificuldades alheias e muito exigente para conosco mas tem que ter cuidado porque essa exigência excessiva é paralisadora é paralisante a gente fica muito preso nessa ruminação autodepreciativa e a auto aceitação já seria um caminho de diminuir essa auto punição que tem a ver com esse perfeccionismo porque o perfeccionismo em geral o perfeccionismo o cara não é perfeccionista só no trabalho o problema é esse se a gente conseguisse ser perfeccionista só enquanto médico era bom porque a gente precisa por exemplo enquanto médico ser um pouquinho mais pessimista quando está pensando no diagnóstico médico se você for otimista demais você não vai pensar no pior diagnóstico não vai chegar naquela diferenciação o problema é que a gente acaba invadindo a nossa postura profissional na nossa postura pessoal então invade um pouco esse pessimismo diagnóstico para um pessimismo de vida esse perfeccionismo profissional para um perfeccionismo pessoal né Juliana ah é com certeza quando eu quando vou responder essa pergunta baseada em mais muitas vezes a gente acredita nos pensamentos né então facilmente a gente vai achando que esses pensamentos que aparecem que seguem um fluxo natural da nossa mente como um rio com uma folha correndo como uma cachoeira caindo água como verdades e acaba que a gente se prende neles eu olhei para um pensamento aqui autopunitivo e realmente eu acreditei que eu que eu realmente não sei lidar com determinada situação mas no mindfulness a gente acaba aprendendo que vão vir pensamentos bons pensamentos ruins pensamentos dizendo que eu não sou capaz pensamentos dizendo que eu sou capaz e a gente até fala no mindfulness que o pensamento tanto o pensamento positivo demais sem um embasamento não é legal como um pensamento negativo eles não são as verdades elas são frutos da nossa inferência da nossa interpretação então eu vi uma sequência de pensamentos acontecendo que se você olha para eles de maneira a observar no mindfulness a gente acaba não dando tanta força a eles então a mesma coisa vou dar um exemplo prático aqui eu posso olhar para essa porta que está aqui e de repente eu imaginar chutando a porta ter uma imagem alguma coisa assim meio agressiva na minha cabeça aí eu posso pensar meu Deus por que eu estou pensando nisso por que eu estou eu não devia estar pensando assim eu sou uma pessoa muito ruim mesmo ficar imaginando esse tipo de coisa sempre que é o pensamento se de repente eu deixar ele fluir ele sair eu não estou mais pensando nele daqui a pouco daqui a pouco é outro pensamento e outro e outro então tudo aí está muito relacionado ao pensamento né claro logicamente que não é fácil de a gente ficar a gente vai neutralizar pensamentos a gente só vai verificar que eles são frutos do que a gente vive na nossa vida de dificuldades de aspectos às vezes genéticos também da nossa família de coisas que a gente passou de julgamentos de que normalmente alguma coisa não dá certo né é mais ou menos a gente vê dessa forma no Mindfulness não dá tanta credibilidade a alguns pensamentos negativos sobre si digamos assim duas coisas que falaram aqui para a gente ir finalizando perguntaram sobre logoterapia eu acho fantástico antes de conhecer psicologia positiva eu li bastante o Victor Frankel que é o é o fundador né da logoterapia da análise existencial tanto que meus alunos de medicina já sabem que eu cito muito ele sabe eu falo muito nas minhas aulas nas minhas palestras então eu acho muito interessante e é um dos assim o principal autor que fala sobre o sentido de vida sobre o propósito e propósito de vida não deixa de ser também um dos temas fundamentais da psicologia positiva então na psicologia positiva a gente acaba citando Victor Frankel muito por causa desse trabalho que ele teve sobre o propósito de vida sobre o sentido de vida a gente vai dar eu vou dar agora sexta-feira aula para esse curso para psicólogos para psiquiatra e o módulo vai falar sobre o sentido de vida e lá a minha aula está recheada de Victor Frankel então o Victor Frankel é um cara era um psiquiatra psicanalista na segunda guerra mundial foi para o campo de concentração eu acho fundamental ter um livro dele chamado Em busca de sentido que é digamos assim o mais acessível a população em geral e também perguntaram Juliane se seria interessante a gente fazer eu ou você esse trabalho aqui citaram um local Brasília teimosa que hoje em dia é Brasília Formosa que é um bairro um local com uma comunidade socialmente carente e sim eu acho que a própria rede social facilita essa chegada essa chegada das pessoas porque todo mundo hoje tem acesso à internet se a gente imagina que não tem mas tem eu digo isso porque no início da pandemia a gente utilizou a plataforma da Federal para poder fazer atendimento online gratuito então eu capitaniei o grupo consegui voluntários psiquiatras e voluntários psicólogos os serviços estavam muito fechados de atendimento à saúde mental e foi telepsiquiatria e telepsicologia e foi para o pessoal socialmente carente e todos tinham um celular todos tinham um 3G todos tinham a internet e a gente fez o atendimento todos online a gente também fez e gratuito eram voluntários eu próprio estava fazendo como voluntário a gente também fez esse próprio treinamento adaptado junto com uma amiga na realidade psicóloga Laila e também colocou à disposição pela plataforma foram mais de 400 acessos sabe no primeiro mês teve uma acessibilidade muito grande dos mais diversos segmentos então a gente faz agora às vezes não dá para abarcar se pudesse a gente queria abarcar o mundo até pela tendência perfeccionista e de querer ajudar da Juliane e a minha tendência também então às vezes a gente tenta fazer o que é possível não sei o que tu querias falar sobre esse trabalho digamos assim nas pessoas que tem mais dificuldade de acesso sim quando eu comecei aqui no Instagram decidi fazer esse Instagram profissional em 2019 Léo foi com esse intuito de abrir realmente um canal de comunicação gratuita e fácil para que as pessoas tivessem acesso a conteúdos de saúde mental desmistificassem muito o preconceito com a psiquiatria então é mais ou menos isso acho que esse local em que a gente divulga conteúdos de maneira gratuita às vezes com lives trazendo pessoas para falar um pouco sobre saúde mental o nosso conteúdo é algo que vamos dizer é uma doação também tanto porque a gente gosta né provavelmente fazer não dá para fazer uma coisa que não gosta muito tempo eu brinco dizendo que a gente só consegue dois anos fazer o que não gosta por alguma outra razão que não seja o prazer né que não seja o que a gente realmente tem satisfação e ao mesmo tempo ajuda as pessoas e realmente a gente tem que saber os nossos limites né porque assim como vocês nós somos seres humanos né a gente precisa se dividir aí entre diversas funções humanas e saber ter humildade para entender que a gente não pode abraçar o mundo com os braços a gente vai fazendo até onde a gente entende que permanece em nossa humanidade né mas onde puder ajudar de forma que não não fira nossa humanidade será com bastante prazer né Léo Léo eu 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 vou fazer o seguinte eu não consigo abrir as perguntas eu fiz abri uma caixinha de perguntas e tem algumas perguntas tem umas 5 perguntas que eu selecionei se der esse tempo a gente responder mas eu não consigo abrir aqui realmente o que que eu vou fazer quando eu responder a caixinha eu vou te marcar aí você responde do teu do teu insta com tua visão aí as pessoas tem as duas visões pode ser assim beleza pra não ficar uma visão só de um lado já que o pessoal também tava querendo escutar do teu lado e eu perdão por não ter anotado aí num papel né a gente fica com essa história de não anotar nada tá tudo no virtual e eu não sei abrir aqui o negócio com o Alvide aqui rodando acho que conseguimos eu não tô achando a pessoa que perguntou sobre o Victor Frankel ai muito e sobre o Victor Frankel é fantástico ele né foi o Planeta Planeta Visa é o Instagram né e sobre Brasília Teimosa foi a Fátima Soares ela colocou que continua Brasília Teimosa Brasília Formosa é a par da praia pelo que eu vi não é isso? e a Valéria ela colocou aqui assim por que é mais fácil vou resumir a pergunta por que que é mais fácil a gente receber uma crítica e não um elogio por que a gente se constrange com o elogio né tem a ver com a aceitação tem a ver talvez com a autocompaixão mesmo de entender né Léo que você também é merecedor né de um elogio que é obrigado a gratidão a gente pensa em aceitação só dos aspectos mais pesados das emoções mais negativas mas olha no curso eu já sei disso porque eu percebo né nas pessoas em mim mesmo mas eu perguntei assim olha como é que você lida com a felicidade grande parte das pessoas disseram assim olha eu não me autorizo ser feliz sabe eu não estou acostumada com o prazer em fazer coisas prazerosas eu sempre estou muito acostumada com o dever é interessante a gente também pensar que a aceitação é também acolher esse outro lado porque a tendência de produtividade a tendência de multitarefa faz com que também a gente interprete esses momentos de autocuidado como se fosse um momento meio egoísta sabe do tipo há tanta dor assim que eu não tenho possibilidade de cuidar de mim porque eu tenho que cuidar dos outros há tanta coisa pra fazer então é interessante também essa perspectiva aceitação não é só aceitar os aspectos difíceis da vida mas também aceitar quando as coisas estão bem aceitar um elogio parece coisa simples saborear 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 aquele prazer naquele momento de um elogio parece simples mas é difícil é difícil eu costumo brincar que quando me elogiavam eu estou treinando sabe Juliana mas geralmente eu falava assim sei lá alguma palestra geralmente palestra poxa ficou muito legal e aí eu falava assim tem gosto pra tudo que é uma forma de eu não aceitar o elogio diminuir diminuir um pouco ali não ficar com medo da vaidade porque às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o elogio por dificuldade por ter medo de ficar muito vaidoso muito prepotente e aí a psicologia positiva me ensinou a aceitar então hoje eu tento cada vez mais falar que bom que foi útil pra você fico feliz que bom então nessa perspectiva que bom que as pessoas aqui colocaram com muito coraçãozinho várias pessoas agradeceram a live gostaram bastante disseram que foram muito útil vai ficar gravada eu vou colocar pra gravar eu geralmente deixo disponível Juliana lá no meu Youtube aí depois eu paro pra Juliana também para as pessoas acessarem meus seguem mais lá entrarem e olharem depois pode pegar também o vídeo e contribuir depois pode pegar o vídeo e botar nas tuas redes enfim fica disponível tá eu quero publicamente lhe convidar pra que a gente faça uma de você falar um pouquinho depois de psicologia travou voltou travou agora tá mais ou menos fala aí pronto agora eu queria perguntar publicamente se a gente pode fazer uma parceria de você falar depois pros meus alunos do curso exclusivamente sobre psiquiatria positiva pra disponibilizar lá no meu curso e se você quiser eu falo um pouquinho sobre Mindfulness especificamente pra os seus alunos do ciclo virtuoso aí das emoções como uma bonificação né a gente pode combinar depois beleza já fica pré-combinado em público depois a gente vê os detalhes nos bastidores beleza e eu fico feliz de a gente estar encerrando hoje Juliane essa temporada do Penso Eu foi uma temporada que a gente começou no início do semestre e está terminando agora no final do primeiro semestre né praticamente a última semana né do primeiro semestre e a gente volta com o Penso Eu esse quadro que as pessoas tiveram ressonância mas com outros formatos eu vou divulgando nas minhas redes sociais os formatos e depois a gente combina essa troca Ju muito obrigado viu um prazer bom ter você aqui e gostei também da ideia do filtro depois eu vou tentar botar um filtro também aqui é bom né a gente bota sabe que é algo falso mas Léo muitíssimo obrigada adorei a live obrigada a todos viu gente e vamos lá olhar o ciclo virtuoso das emoções e quem tiver interesse vai lá se inscrever no meu link na série Desacelera tá um abraço pra vocês obrigada Léo tchau Ju um abração tchau boa noite tchau pra todos tchau 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 tchau